Errado, Carlinhos. Paraíba, esse é o Márcio Gabriel. Bola tocada lá pela direita, tentativa lá com o Marcos Aurélio. Curitiba tenta chegar, boa bola, bem enfiado, olha o Curitiba, bola pra dentro, ficou ali. Vem lá o Leandro, esse é o Márcio Gabriel. Vai saindo lá de trás o Gabriel, Marcos Aurélio com ele. Eu vou contar quem foi. Já, já a Joana conta. A Joana não esconde nada, ela conta tudo. Márcio Gabriel, chega bem aqui pelo meio. Marcos Aurélio, Márcio Gabriel, pra dentro, olha que bola perigosíssima. Paraíba. Olha aqui, que perigo. Joga mais. Das oito e quinze da noite, o Sport TV transmite Libertadores ao vivo, Sport Palmeiras. Passarinho paraíba, Márcio Gabriel, bateu, a bola desviou. Trinta e nove minutos, Márcio Gabriel, chutou a bola, desvia. E aí não deu pro Aranha, né? Não daria pra goleiro nenhum. Um para o Curitiba, zero para a ponte. Jota sem querer absolutamente tirar os méritos da equipe do Curitiba, que como a gente destacou durante todo esse primeiro tempo, articulou muito bem ali. Salinho, Paraíba. Márcio Gabriel. Saiu o autor de gol da partida. Márcio Gabriel. E o Curitiba, é claro, com esses dois gols marcados aqui em Campinas. Bola enfiada pro Hugo, saiu o Aranha. Márcio Gabriel. Sai bem dali o Márcio Gabriel. Vai tirando o Curitiba lá de trás. Vida pro goleiro do Curitiba, que já sai. Jogando aqui com o Márcio Gabriel. Dando a parte da falda, já vem a instrução. Quando o Márcio Gabriel. Pinesse e Guarani. Márcio Gabriel. Marcado pelo dedo. Ajeitou, levantou, passou a bola pelo Hugo. Bata no Brasil, 10 para as 10 da noite. Noite ao vivo no Sport TV. Transmissão pra todo o Brasil, menos São Paulo, que vai assistir aí em Paraguai. E também dá como se não vai dar ação. E tem mais um zagueiro, impossivelmente o Miranda de São Paulo. Aí vem o Curitiba. Márcio Gabriel traz a jogada na linha de fundo. Furou o zagueiro. Gol! Fazendo 1x0 o reveja e o lance. Olha como furou e furou feio, Álvaro. De frente, Marcos Aureli. Já tira a vantagem do Inter Nacional. Mais uma vez, você tem a câmera acompanhando a apresentação do Márcio Gabriel. O garoto tem se destacado nesta Copa do Brasil pela ala. Ariel. Volta. Garvinhos Paraíba. Esse daí é o Márcio Gabriel. O Curitiba coloca a bola no chão. A torcida do Inter começa a vaiar. O Curitiba começa a ficar à vontade no jogo. Garvinhos Paraíba. Pedalou na frente do zagueiro. Trabalha na ponta, Márcio Gabriel. Vai sair o cruzamento. Com liberdade. Chegou o Ariel. Chegou o 1x0 para o Curitiba. Márcio Gabriel. Por lindo drible. Mais um. Ameia Lua. Em cima do Guia Azul. Ariel pede. Tem cruzamento na direção do Argentino. A bola veio fechada. O 49. Lindo drible. Márcio Gabriel. Meia Lua. Em cima do Guia Azul. Chamando o apoio do Márcio Gabriel pela direita. Marcos Aurelio pede. Márcio Gabriel resolveu encarar. Tenta a linha de fundo. Mano, mano, mano. O touca pela habilidade bateu para o gol. E o tiro de uma vez. Márcio Gabriel finalizando para o Curitiba. Sport TV. O canal campeão. Esse é Marcos Aurelio. Márcio Gabriel faz a ultrapassagem pela direita. Marcos Aurelio puxou para o meio. Faz o toque para o Márcio Gabriel. Fala com um pouco longa. Chega aqui em azul na marcação. Zero Curitiba, zero internacional. Cruzamento. O torcida pede férias no Ariel. Ele está pedindo o time na frente. Está agitado o técnico do... Curitiba tem lançamento. Para o Márcio Gabriel. Bateu para o gol. Está vendo mais uma vez a finalização do Márcio Gabriel. Na verdade, não. Tem a virada de jogo na direita. Para o Márcio Gabriel. Marcos Aurelio. O mano a mano com o Marcelo Cordeiro. Márcio Gabriel. Na linha do fundo. Faz o cruzamento. A bola sobe. Cruza a pequena área. Marcos Aurelio. Marcos Aurelio. Marcos Aurelio. Marcos Gabriel. Marcos Aurelio. Tenta jogada. Meia lua. Ficou cara a cara. Bateu. Tinha pouco ângulo, mas ficou de frente para o Lauro. Que botou o peito na bola. Fala no peito do goleiro do Internacional. Vem Curitiba para cima no início do segundo tempo. Leandro Donizé. Ficou aqui na direita. Zero Curitiba, zero Internacional. Copa do Brasil pra você Curitiba pressiona, bateu pro gol Lauro faz a defesa E não dava algum problema na perna Posso confirmar em seguida Essa informação Curitiba 0 Internacional Curitiba precisa de mais um Se inflama, se anima O ataque é perigoso, o chute cruzado Mais uma tentativa do Curitiba pela direita Márcio Gabriel Acreditou, na linha de fundo Faz o cruzamento Olha o Carlinhos Paraíba Colocou na área O perfil do Maurício Ramos Pênalti Girou o corpo Atingiu o Márcio Gabriel Atenção não alcançou a bola Passou, sobrou pro Márcio Gabriel A entrada do Márcio é exatamente pra tentar consertar isso Mas tem uma saída de bola Com uma manutenção de posto de bola na frente Márcio Gabriel lançou Bola bateu no braço do jogador do Havaí na área também agora O árbitro Márcio Gabriel Passou bem pelo lance Cruzamento na segunda Traba, bom momento Ele aí tocou por cobertura O Martini não alcançou Aí o Pedro Guém pra fazer o passe na frente. Vem chegando o Curitiba, o lançamento pra grande área. Pedro Guém, Leandro. Tá fechadinha a defesa do Corinthians, a bola volta pra direita, pro Márcio, vem cruzamento pro Ariel. Ariel disto. Sai a errada a bola do Felipe. Márcio Gabriel chega na área, vai pintar o cruzamento, cortou. Curitiba tá perdendo o jogo, tá perdendo o jogo. O empate não é bom, hein? Empate não é bom, tem que vencer, Marcos, pra fazer o drible, vai pro chão. Segundo tempo, e o Márcio Gabriel entra no segundo tempo numa situação. Bola volta, Márcio insiste, vem Curitiba, o jogo não terminou ainda. Cruzamento bem, a bola na grande área, passando por todo mundo, o Carlinhos dominou pro chute, volta! Hoje o silêncio, tá pro chão, pediu, mas não levou. Continua o Curitiba, Márcio, olha, Márcio, tem uma avenida, tem uma avenida, vem o chuuu! Aqui o jogo tá bom. Felipe. De grandes emoções, você vê mais uma vez o Márcio chutando no meio da rua. 34 minutos. Neste segundo tempo, vitória importante para o Paraná Clube, que vai chegando a 24 pontos. Coritiba. Perdão. Olha o Márcio Gabriel, fez o levantar. Já fez um gol, mandou uma atrapa. Olha a bola na frente, vem chegando, vai pro chão o Márcio. A tabela do Márcio, jogando a bola na frente pro Márcio. E o que originou isso foi aquele belo lance do Marcelinho Carioca, do Marcelinho Paraíba, perdão, tem o Carioca lá, que foi muito bonito. Olha o Márcio, pra fazer o cruzamento, mais uma vez Antônio Cardo. E aí o contra-ataque. Márcio Gabriel, pra fazer o lançamento. Olha, com liberdade o Marcuzão, né? Ele prevalece muito. Olha só, ele brigou de novo. Ficou com ela. Já abriu, vinteu lá na direita. Pintou o cruzamento, forte, vai chegando o Curitiba de novo. Sempre uma sombra. Olha, ela vai sobrando pro Márcio Gabriel. Vai sobrando essa bola lá pro lateral direito do Curitiba. Ele vai encarando, vai pra cima do Fabinho. Márcio Gabriel, cortou. Conseguiu botar pra trás a cabeça.